Fala galera, seguimos aqui Brasil Futebol Expo 2022, o evento está maravilhoso e se você não veio, perdeu muita coisa, pode ter certeza, e a gente tem a honra de receber uma das pessoas que está causando aqui no evento, porque é uma grande referência para todo mundo, principalmente para mim, o grande Fernando Fernandes, cara, que honra receber você e seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado amigo, obrigado pela gentileza, ó quem está, ô Rodrigão, vem cá, deixa eu dar um abraço ao Rodrigão, amigo, cara, o legal do evento é isso, poder encontrar os amigos, as pessoas, acho que isso é o mais legal da história, e vai assim, não improviso, vai rolando, e vai rolando, e é bacana. E vai, vai, vai assim, medo, o jeito que está aqui galera, vai, não vai, vou cortar nada disso aqui, porque é isso que, esse é o bacana, essa espontaneidade, né, como você falou, cara, o Rodrigão estava passando aqui, você já abraçou ele e tal, e é sensacional, assim que tem que ser. Além dessa possibilidade de troca de conhecimento, de ideias, é a possibilidade de renovar a amizade, de rever muita gente que a gente não tem mais possibilidade de ver, enfim, é para matar a saudade e aprender, acho que esse evento agrega muito isso, conhecimento com relacionamento, acho que isso é muito importante, é importante futebol, a gente precisa de novas ideias, novas oportunidades, acho que esse tipo de evento propicia isso, é muito importante. Que maravilha, na sua opinião, quão importante é para a nação brasileira e para o universo futebolístico um evento dessa magnitude organizado pela CBF? Cara, é importante, acho que deveriam acontecer mais eventos disso, outras entidades deveriam se manifestar, associação de clubes, associação de treinadores, enfim, conhecimento nunca é demais, sempre agrega, traz coisas positivas, renova laços, acho que isso é muito importante, cria os inexistentes e acho que isso é muito legal, porque só ganha, só traz coisa positiva. Verdade, e você também, você já deu a palestra, né? Já, já. Já falou na palestra também, como que foi, você já está acostumado a fazer esse tipo de coisa, mas como que foi fazer isso, porque hoje aqui é o evento da CBF, né? Então, você tem uma grande bagagem, como eu já falei, é uma referência para muita gente, como que foi a experiência hoje? Foi legal que estava eu, o Mauro Naves, o Bernardo Ramos e o Gustavo Zupac, que a gente foi contar histórias de cobertura de seleção brasileira, de Copa do Mundo, de Olimpíada, foi legal para a gente poder passar um pouco da nossa experiência, um pouco que a gente já viveu, a galera fez perguntas, é aquela interação, é troca de experiência, que é o que é o jornalismo, que é o dia a dia, que é o nosso cotidiano, nossa relação, essa troca de mensagem, a internet afastou muita gente, a pandemia potencializou isso, mas de qualquer maneira, conversar, trocar ideia nunca é demais. Não, isso é verdade, e esse ano, o Hexa vem ou não vem? A gente sempre quer, né? A gente bota a fé, tem um time bom, bem treinado, com bons jogadores, a possibilidade existe, mas aquela história, o jogo é jogado, a gente nunca sabe o que rola, a gente sabe como começa, não sabe como termina. Isso é verdade, olha, Fernando, eu quero te agradecer, de verdade, por toda a sua história, por todo o seu trabalho, como eu já falei aqui, eu vou repetir sempre, para mim é uma grande inspiração, eu sempre procuro me inspirar em pessoas que têm realmente algo a agregar, eu já te acompanho desde pequeno, é complicado, mas é maravilhoso, como você falou, esse evento proporciona que a gente possa estar próximo de referências, como também entrevistei aqui o Mauro Naves, né, para mim é um privilégio, de verdade, eu jamais imaginei que um dia eu teria a honra de estar entrevistando vocês, né, então... Pela oportunidade que você oferece, cara, obrigado. Não, eu que agradeço de verdade, parabéns, o que precisar, as portas do canal estão sempre abertas, viu? Sucesso aí, é isso aí, abração, valeu. Tamo junto, e é isso aí, galera, daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas, valeu! Valeu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!